Calma ai ó Quero ver quero ver Sanker Quero ver quero ver Sanker E o que vai escorrer E o que vai escorrer Sanker Uou Mata ai o carai Central carai Isso é central Eu vou acabar contigo Porque você é um boçal Cê ta ligado batalha é meu endereço Nem vou atacar você Nem te conheço Você sabe bem meu mano Olha quem diria Começo a rimar já tem a gritaria Por isso mesmo mano Que aqui cê ta sem sorte Hoje é sem seu rogamento Na luz dos holofotes Bate volta Bate volta Bate volta Bate volta 3,2,1 Rima Ta ligado Jô não Eu vou improvisar Rima vai de não sei quantos anos E não sabe contar Ta ligado Jô O verso é de repente Hoje na porrada Eu vou endireitar seu dente Começou a gritaria Eu já to improvisando Sabe porque que ele gritou O ouvido dele Ta sangrando Enquanto você ta rimando GH ta batendo E agora no freestyle Eu já vou desenvolvendo Ta ligado parceiro Que a rima é mais foda Cê não me conhecia hoje Você vai conhecer agora Para a mão de vocês pela ordem de rima Barulho para Jô não Barulho para GH 1 a 0 GH Isso foi falado no começo da batalha Se tivesse chegado a 7 Tinha ouvido e tava sabendo Que é 30 segundos GH terminou GH volta DJ Sorta Ai 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 Bota a mão pra cima ai Gol 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 Bo Gol Gol Aí Jô, não vou acabar com a sua paternidade O beat é de bandido, vida louca, de verdade não é cuzão Isso aqui é improvisação, cê trombou pro GH e você ficou no chão Tá ligado, Jô, não esse que é o improviso O beat é com a sensação de apanhar barulho desconhecido Tá ligado, vou fazer uma rima rara Você olhou e sorriu, hoje eu amasso a sua cara Tá ligado, Jô, não, eu vou desenvolver, você é muito feio Vou deixar a sua cara ainda mais pra Deus Eu sou muito feio, a ideia é acesa Ainda bem que isso é batalha e não é concurso de beleza Então, cê tá ligado, mas vai continuar Agora cê atacou, cê vai ter que aguentar Na porrada ele vai consertar meu dente E nem com o aparelho eu conserto sua mente Vem geral, cê tá ligado, né, mas eu não pago o pau Já não é conhecido entre a rapaziada Se ninguém te ama no rap eu não posso fazer nada Ae, nem precisa acabar Dá hora, dá hora Chezacita, vai E aí Família, terceiro round, bate e volta, Jô, não, na voz Levanta a mão. Vai que vai, DJ! Aí, meu amigão. Quatro entradas, tá? Legal. Quatro rimas na primeira. Duas, 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 duas. Firmeza? Levanta a mão de novo, então. Levanta a mão. Rimas em três. Dois, um. Rima! Você me subestinou. Esse é seu pior erro. Quem faz isso na batalha, eu já causo o enterro. Você tá ligado? Bastardo em glório. Olha o tanto de gente aqui pra prestar o menor. O desse leque. Já era você, epivete. Não manda no tramp, não manda no bril. Pode deixar, boot de mil. Mas, olha moleque que é louco, você já pega e olha e repara. Tá vendo esse boot de mil? Vou socar ali na sua cara. O beat é de mil. Só que calma, idiota não. O seu verso não cluiu. Cheguei no freestyle. O GH já inovou. Tá vendo esse eterno aqui? Já te amassi. Ele é tão belo. Freestyle não inovou. GH errou o drop. Eu até cheguei, entravei. Só que agora eu sou sensei e é de repente. Você não vai consertar minha mente. Já deu, você deixou ela perfeitamente. Tô chegando agora, você tá ligado, mano, com o bagulho. Vou chegando, meu parceiro, aceita. Oh, você tem razão. Você tá falando que seu boot é do camelô. Boot é do camelô. Não desanima. E é pra combinar tudo. Descula cima. O flow é bate e volta, calma que a rima é rara. Já que o flow é bate e volta, é bate e volta na sua cara. Tá ligado, parceiro, esse que é o improvisado. Ele fez até assim, ele já tá acostumado. Eu tô acostumado, eu saio aqui com classe. Sou igual Jesus, se eu apanhar, eu viro a outra face. Então você tá ligado, meu mano, vai pro ML. Na sua cara eu não dou um tapa, eu ranto a sua pele. Eu vou além, você vai ranto a minha pele mesmo. Com esse bafo que você tem. Tá ligado, é gastação. Brinket ou não, você até chegar a ser uma das minhas inspirações. Eu sou sua inspiração, aqui no caso. Fala que é minha inspiração e depois fala que eu tenho bafo. Eu tenho bafo, eu tô no jogo. Meu hálito é de bafo, mas na rima eu custo fogo. E mais em 3, 2, 1. Eu uso o escudo, a minha rima aqui já é rara. Você buscou, eu protegi, voltou um pouco na sua cara. Tá ligado? Isso que eu faço é freestyle, que tá sempre bem improvisado. Que momento bonito, né, minha rapaziada? Que afeto, depois de se xingarem durante 5 minutos intensamente. É isso, tá vendo? O amor sempre vence, minha rapaziada. Tá na mão de vocês, pela ordem de rima, barulho para Jornal. Barulho para GH. Jornal. 2 a 1, Jornal, Jornal está na próxima fase. Vai, barulho, vai virão!